Se eu não consigo jogar direito, aí eu pego um celular errado Pera aí galera, eu tô com outra que eu não queria, só com a boneca aqui, mas eu vou ter que lidar com ela porque Eu só tenho uma nessa ponta aqui, nessa é a ponta que eu só tenho ela, mas eu tenho um aqui Vou ver se eu tenho alguém online aqui Mais um verão Orto 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 90 o o Wesley o o o Com dois. Prendo aqui. Um lado. Um lado. Dois. E agora eu não vou colocar. Ah, a galera mudou. Vamos colocar uma folha aqui na raiz. Vamos deixar aqui. Ah, já tô com a folha por aqui. Não quero colocar a folha aqui. Eu vou colocar a folha aqui. Eu vou colocar umной a folha aqui na folha. Ela tem lookiciel. E ela vai ir. Ou vai ficar agora. Eu vou colocar. Eu vou colocar até por aqui. E eu vou colocar aqui na folha de pala. E ela vaiicar aqui na folha. E ai caranya. E aí, vai ficar alguns pontos internação. Eu vou tomar mais, eu vou tomar mais, eu vou tomar mais Eu não vou tomar mais, eu não vou tomar mais Eu sou Eu vou tomar mais 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 Eu vou tomar mais